Para mim, os mídias são mídias, já não são tradicionais ou não tradicionais. São mídias, são um meio de comunicar. E é a televisão, é a rádio, é a empresa, continuam, têm novas tecnologias para o suportar. Há um avanço tecnológico tão grande que serve para os mídias. E, portanto, nós temos é que saber usá-los, usar os meios tecnológicos e o avanço da tecnologia ao nosso serviço. Portanto, eu analiso, não acho nada, só completamente, além de ser uma subjetiva, não acho nada que tenha morrido. Não morreu a imprensa, não morreu a rádio, não morreu a televisão. Agora, se dissermos que consumimos informação de forma diferente, claro que consumimos, a televisão não é no televisor, a televisão é o vídeo, é o conteúdo do vídeo. A rádio não é estar em casa sentado na sala a olhar para a rádio como estiveram os meus avós, que estiveram sentados na sala a ouvir e a olhar para uma rádio, um rádio, agora não estou a lembrar de palavra, mas eu tenho lá em casa ainda uma telefonia, onde eles ouviam, depois continuaram a sentar-lhes na sala a olhar para a televisão da RTP e agora, que ainda tenho uma avó, felizmente, também ainda vê televisão no televisor e vê televisão no telemóvel que eu mostro e vê televisão e ouve rádio e ouve todas essas coisas. Portanto, os mídias não são tradicionais ou não são do futuro ou não são antigos ou novos. Os mídias são os mídias. A tecnologia que nós usamos é que evoluiu, varia. A tecnologia que nós usamos é que evoluiu, varia. A tecnologia que nós usamos é que, eles não conseguem se chamar eu. Obrigado.